Aí, Amanda, concentra, eu vejo se a sua sorte continua forte. Atenção, após rodar, o corpo. Boa, super. Tá bom, hein? E... Tá com uma verrequinha só aí, não me engana, porque já tá muito bom. Vamos lá, Amanda, agora você tem que poder aí pra gente. Agora, a gente vai colocar, com ela, manda com a energia só. E, rodou. Apenas a atenção, a atenção. E, e, tá parando, tá parando, tá parando. Tá se senta. Melhor, bom. Já dá uma olhada no meu talento, né? O meu talento dá um agente melhorar a atenção. Liga a musiquinha aí, mãe. Aí, ele ligou. Como é que liga, hein? Tem alguma coisa com movimento aí, Tom. Pega, mamãe. Pega, mamãe. Pega aqui, pega aqui. Pega o teu peixinho, mamãe. Pega o teu peixinho, Thiago. Oh, 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 oh. Pega a boca. Bota na boca, meu peixinho. Tá demais. Mãe. Tá, mãe. Mãe, mãe. O meu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.